Muito bem para você que está assistindo LFTV agora, estou direto do Ponte Norte aqui mesmo em Lauro de Freitas uma casa nova que vai trazer uma série de atrações aí para todo mundo aqui no nosso município para quem é de fora também que estiver assistindo o primeiro que a gente está falando agora é do Encontro Rosa, o primeiro Encontro Rosa do Magno e o Marcelo Rosa vai explicar para mim e também explicar para todos vocês o que é esse Encontro Rosa e também um pouco da história de cada um, o porquê do Encontro Rosa e o porquê desses encontros aqui em Lauro de Freitas muito bem, quem começa falando aí o que é esse Encontro Rosa? Par! E vou fazer uma denúncia aqui rapaz, é o seguinte, ele já está aqui há um mês disse que é meu irmão de fé e me trouxe agora, já com tudo armado eu gostei, tudo pronto, até gostei mas já comeu o tal do... o acarajé o acarajé a lambretinha a lambretinha e agora estou correndo devagar, um de cada vez eu estou querendo já arrebentar brincadeira da parte, queria agradecer o carinho de vocês e vamos contar um pouquinho desse Encontro Rosa fala aí, Rosa! Ah, está bom pra mim! Vem só, Encontro Rosa com Rosa muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos obrigado aqui por essa entrevista esse Encontro Rosa na verdade é uma mistura dos vários artistas que a gente tem aqui na Bahia estou trazendo meu irmão no Vagninho diretamente de São Paulo ele tem uma história, um cantor conhecido nacionalmente para a gente poder abrilhantar ainda mais esse projeto qual que é a intuição, o intuito disso? é trazer aí os cantores de samba que esse primeiro encontro é só voltado para o samba então a gente vai trazer Rogério Bombeia convidamos os meninos do Grupo Movimento Só Quebrança então a gente vai fazer essa mistura com esses artistas que tem aqui na região juntamente comigo e Vagninho diretamente de São Paulo para a gente poder agregar e fazer uma festa muito boa é Encontro de Samba mesmo isso, Encontro de Samba aqui no Ponte Norte Domingo Pérola Negra, 179, domingo a partir das 11 horas da manhã você viu o Rafael que ele sabe tudo? vai, Vagninho Ponte Norte não, mas o Ponte Norte ele fica você que é de laura de freitas aqui está na Estrada do Coco quase em frente ali àquela entrada da Torre de Pizza tem a entradinha do lado direito já fica, já entra na rua do Ponte Norte muito bem aí, tá vendo? vamos lá, vamos lá ah, poxa, pra mim, assim, depois de 6 anos, né fui um dos fundadores do Negritude Junior então quando a gente começou a chegar aqui negócio de rede social é tudo mais fácil, né Rafael? então, gente, estou em Salvador e tal o que vocês indicam e tal Vagninho, aí começa a contar a história de Netinho de Negritude então tem muito sucesso que a gente vai cantar aqui que vai lembrar muita gente, né gente que namorou, beijou na boca vai ter aquele espacinho assim que fazia no programa exatamente, exatamente cantar o Beijo Geladinho, Coab City que é uma homenagem para o nosso gueto, para a nossa Coab e aqui eu vi que tem muita Coab então, assim, o Vagninho está vindo em torno de saudade, né representando o Negritude Junior durante 25 anos eu fiquei lá a gente sai, quebra esse ciclo mas inicia um outro e tal mas o coração sempre está no Negritude e eu estou muito feliz fazendo o meu CD novo agora participação do Péricles, Dodô Pichotti muito bom Vanessa Jackson, que é uma representante fazendo um tributo ao Whitney Houston ó, falei direitinho você viu o povo? eu ensaiei, viu? e o meu mano Netinho participou também desse álbum que é o meu primeiro solo eu estou solo há 5 anos muito bem vai ter coisa da Negritude Junior e coisa do Vagninho solo muito bem Marcelo, o que é que você está trazendo aí? fora o Vagninho eu sou muito bagunceiro, né? eu gosto de afrontar um monte de coisa mas, graças a Didara Produções a Rose, inclusive Rose, olha a noite aqui! ah, mentira! e é, vim também com esse intuito de poder fazer o meu CD aqui em Salvador poder fazer uma coisa diferente, né? já que eu vim de São Paulo pra poder cumprir uma agenda no mês inteiro de agosto fiz a minha estreia aqui no Vila Baiana no último dia 5 de agosto foi muito legal rodei algumas casas conheci Pelourinho participei com o grupo Movimento então eu achei muito fantástico já que a gente continua por aqui inclusive queria mandar um abraço pra minha família que em breve estarei de volta, tá? tá vendo? tá vendo? já que o Vagninho tinha dito isso não quer mais ir embora, gente! e aí vou também ter a participação de Vagninho no meu CD que eu faço muita questão porque pra mim, como fã, hoje como amigo cresci ouvindo Negritude que é uma referência, somos, né? da nossa famosa coab de Karate Queer em São Paulo que isso é uma coisa que a gente não nega até porque a gente tem muito orgulho de relatar de onde viemos que de lá também saíram grandes sucessos como Negritude, Juventude, eu que fiz parte grupo em produção, entre outros e aí eu falei, poxa, tô numa terra abençoada as pessoas te abraçam muito bem, te acolhem muito bem falei, pô, vou fazer aqui o meu disco com cinco faixas, um EP, mais pra divulgação só menos pra gente poder fazer os programas distribuir pros nossos amigos que a gente já conheceu e trazer essa surpresa desse Encontro Rosa, né? começa abrindo aí o primeiro Encontro Rosa a gente já começa agora no próximo dia 10 de setembro agora a partir das 11 horas da manhã Encontro Rosa, com a presença de Vagninho e outros grandes convidados vamos fazer um convite formal agora pra você que tá assistindo convite formal? formal? bom, é o seguinte, é mulherada pega aquele batom, aquele perfume que o Pretinho gosta de gente cheirosa e a rapaziada pega aquele tênis 12 molas aquele sapato bonito e vem, vem pro Encontro Rosa vai ser um ambiente muito legal familiar, muita segurança bebida geladinha então vai ser, vai ser muito legal vocês fazerem parte importante pro ambiente familiar pra cocina, relentar exatamente, muita segurança vai relembrar grande sucesso do Negritude do Juventude então venham pra cá Encontro Rosa aqui no Point Norte é, domingo dia 10 a partir das 11 horas sejam todos muito bem-vindos e claro que vai ser uma festa incrível fica aí o convite pra você que tá chegando de viagem do Feriadão é verdade dá tempo dá tempo e vim curtir o Encontro Rosa com o Marcelo com essa figura aqui que vai falar o Whitney como é? o Rafael não conseguiu falar tá vendo? eu estudado agora assim, olha aqui o Pretinho Whitney Houston senhores, obrigado obrigado por ser aí tamo junto tchau tchau tchau